Eu ainda não tenho as imagens, mas tô tendo, tô tendo. Peraí, tem uma imagem, tá na tela ali minha. O Gal, é o horário, o Gal, é o horário que o Vini tá falando aqui, era isso. 363 mil, viu? Como é que você tá, Felizão? Feliz pra caralho. Como é que ia voltar agora com o time full brasileiro, no Legend Stage, depois de ganhar duas vezes, qual que sentimento? Feliz pra caralho, principalmente porque a gente conseguiu jogar muito hoje. A gente vem jogando jogos como esse nos treinos, onde a gente tá sentindo, jogando todo mundo muito bem. E hoje apareceu, hoje foi o melhor imperial que já jogou. E não teve muito cheiro pros caras, não. Quando você dá uma piscada assim, às vezes parece que eu tô vendo um time campeão de Major. Assim, que isso, piscou ali, que que que... Ah, é óbvio, se a gente conseguir fazer esse mil que foi demonstrado hoje em todos os jogos, a gente realmente tem chute pra título, mas é cedo pra dizer isso ainda. Mas uma vitória como essa eleva muito o nosso moral como equipe, nossa confiança, dá um gasto, a gente tá com que continuar treinando muito. Muitos sacrifícios pra estar aqui. Tô com dor nas costas, desde que começou a competição, tomando remédio todos os dias, é por isso que eu tô mais pra baixo do que o normal. Então, todo mundo que tá aqui faz milhões de sacrifícios pra poder representar a gente e o nosso país. E sem palavras, tô muito feliz, muito feliz. Que isso, Gal, aí. Eu te amo, viu, e o Brasil te ama, pro Fallen. Eu te amo, viu? Então, essa aqui, né, sabe que foi jogado o jogo hoje? É, sete e meia da noite, o horário do level dos caras, entendeu? É um horário melhor, né, o horário que a gente abre a estreia normalmente, né? O pessoal fica botando o jogo no meio-dia, meio-dia, a gente tá se recuperando da outra estreia ainda. E sete e meia, horário bom pra nós. Aí, ó, tá vendo? Tem que ter um horário bom, pô. Inclusive, deu uma atrasada, mas tem que atrasar mesmo pra galera, porque teve galera que tá chegando agora. Batemos quanto aí na obra? Trezentos e quanto, Gal? Sessenta e seis, trezentos e sessenta e seis. Trezentos e sessenta e seis mil. Fala sério, hein, galera? Que suporte maravilhoso, sem palavras, cara. Orgulho de ser brasileiro, vocês são fora pra caralho. Valeu, Gal, também, o pessoal da tribo, inovando aí na maneira de cobrir os majors. Tá cada vez mais incrível. Parabéns pra vocês também, Liminha. Você tá fazendo um trabalho da hora pra caralho. Que isso, senhor. O Michel, o Lau, o Apocão. Parabéns, vocês são fora pra caralho. Fala que a gente ama ele, eu amo ele e nós te ama, viu, Fallen? Obrigado, professor. Perdeu o áudio. Valeu demais, galera. Sem palavras mesmo, tamo junto, cara. Sem palavras. As vezes eles estão lá na Prec Room, a gente vai um pouquinho tamada entrando. Professor, qualquer coisa, tira a gente também. Não, não, vocês são super, mais do que bem convidados. Vocês dois são pessoas fantásticas. Não tem rosto nenhum. Tem pergunta aí, Tigrão. Então, eu não queria perguntar. A galera tá pesando aqui. Ele vai, deixa ele. Vamos parar. Deixa ele. Mal sabe eles que essa é a principal, né? Toma a foto, Brasil. Toma a foto. Bora a foto. Bandeira. Coloca a bandeira. Cadê a cadeira? Cadê a cadeira? Cadê a cadeira? Vai, vai. Vai, vai, vai. Aê. 3, 2, 1, empurra. Ê! Pega o Lincoln lá, Oliminha. Não, não, não. Negativo, negativo. Pega o Lincoln lá, Oliminha. Não deixa o homem fugir, não. O homem é difícil, o homem é difícil. O Lin foi pra revoada Não, pega o homem aí Fala que eu mandei aí Fala aí Corre lá Cadê o Lin? Cadê o Lin? Cadê o Fênix? Cadê o Fênix? Correu? O Fênix correu, Galo Olha aí O Fênix correu Cadê o Fênix? Cadê o Fê? Cadê? Você paga? Paga já, pô Paga, pô Metade, metade Ah, é? Claramente aí O Felipe 1 tinha A criptomoeda, viu, Tigrão? Claramente aí Pelo abalo aí, ó Olha lá, Galo Tem o recado aqui pro Felipe? Pô, parabenizar, né, velho? O homem que acreditou Desde sempre nesse projeto aí, né, velho? Aí ele quer tirar lágrima, pô Ele quer tirar lágrima Aí julguei Cara, não terem palavras Eu acho que... Pode chorar, velho Pode chorar, velho Não, não, não Hoje não Hoje não Hoje não Hoje é só felicidade Eu acho que... É, só de palavras, cara Só de palavras É muita... Muita coisa que aconteceu aí Durante todos esses meses Que tem... Muita coisa pra acontecer pra frente também Não tem palavras Não tem palavras Vem aqui, Voltão Ô, Otália Aí na caixa do bolso Lá destruído Primeiramente aí Primeiramente também queria saber, né Primeiramente parabéns Segundamente É, segundamente Ele tava emocionado De poder voltar ao Major E agora ele volta ao Major Classifica 3-2 Teve time que já classificou, né Que tava 2-0 Classificou 3-2 E chegou em final de Major Eu acho que ele sabe que time é esse, né Como é que tá se sentindo? Ah, eu tenho muito feliz Absurdamente Não quero nem chorar Mas é Pra mim é muito emocionante Que isso Tem que, tem que, tem que Comemorar, Voltão E é isso Agradecer a todo mundo Quanto? Quanto? 300 e quantos mil? 366 Eu só tenho um pedido aqui Que o próximo vídeo seja no Brasil Que os caras põem a porra De um estádio de futebol Que nós lotamos a porra Não lota? Lota E também mais um recado Minha família Bastante gente pegou com o vídeo Nessa última semana Eu tava bastante preocupada Mas eu queria mandar um abraço Pra eles Estou torcendo mesmo Assim, obrigado E é isso Amo muito vocês Muito obrigado Qual que é a cidade? Cidade lá Canoas 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 aí Toda a família Tem jeito, né Como é que tá lá Sua sobrinha O teu irmão Minha sobrinha é muito saudade Ela tem um aninho e meio Ela também assiste Ela fala que é Dindo Ela vê no celular Ela vê que é eu Então eu sei que eles estão Torcendo agora mesmo Com essa adversidade Que eles estão passando Eu passei por isso É muito difícil Então é isso Um beijão Obrigado a todo mundo Da tribuneira também Que eu tive Que tá torcendo O Gal E o Michel Tamo junto Tamo junto demais Ah, que beleza E picanhazinha Ô, BT Vê Quase nunca fala Olha aí Gote BT Eu pago essa picanha aí Gote BT Quase nunca fala Mas hoje vai ter que falar Mas você fala no pessoal Você sempre vai Você dá um jeitinho Você dá um jeitinho De se esconder Não, não Tô toda incrível Então fale, minha amiga Agora já começa Já começa dando um salve aí Pra quem tava te assistindo Um abraço pra família 366 mil pessoas Todo mundo É todo mundo O teu professor Do ensino médio Tava assistindo agora A galera não estuda, cara CS Dá futuro Pode assistir, galera Ó, Vini Agora falando sério Pra você Acredito que a galera Tá emocionada Além de, claro Ser um projeto novo E todo mundo Tem investido muito tempo E acreditado junto Mas eu acho que também A galera não ter Faz tempo que não chega Nesse estágio, né Sim Pra você é diferente Você tava no último E você chegou Como é que tá A tua cabeça assim Vocês começaram Era um, né Era um jogo difícil agora E vocês, tipo Deram a aula Foi um dos jogos Mais clean Que a gente acompanhou De todo o torneio Até agora Foi clean Foi clean Parecia um time Que não era Do mesmo nível do outro Mesmo já tendo classificado Quando eu entrei Com esse time Eu sabia que Tipo, a gente Estaria bem do zero Então eu tô Obviamente muito feliz Mas muito mais feliz Por eles Que a gente trabalha Bastante E, tipo Poder jogar bem Ganhar as partidas E mais confiante Pra próxima fase Eu acho que Tá todo mundo sonhando Acho que Tá todo mundo sonhando Mesmo Vocês deixaram O Brasilinho jogar Porque vocês venceram E convenceram Tem alguma pergunta aí, Gal? Aproveita Cara, mas Hoje há uma lavada De eliminar a Forza Que é um time Que já te eliminou Né, Vini? É um time Que Acho que É, né E como é que é Esse sentimento aí De estar num projeto novo Né, que você falou Que você ficou feliz também Pela rapaziada Que tá nesse projeto Mas você tem esse sentimento Né, você tem esse objetivo De ir mais longe Né, dá pra brigar Por playoff? Dá pra brigar Por playoff? Igual eu tô perguntando Obviamente Joga é jogado Mas é no Major Os caras vão pegar A experiência desse cara aí Ih, você deve se bobear Tomou Todo mundo aqui Já jogou playoff Do time Tem gente que ganhou Se chegar Vai chegar, porra É isso É isso A gente vai jantar daqui a pouco Porque já prometeram Né, vai ser É, não sei Onde vocês forem Eu vou Porque, né É, quem vai pagar É, quem vai pagar É, quem vai pagar E cãezinha, né Eu saio toda hora Com churro de churrasco Aqui do lugar Olha aí O Vini O Vini é vegetariano? Mais um laundry bag Da PGL Tu é vegetariano? Não Lógico que não Não, não Não, não Ele curte Cara Tô muito feliz, Vini Parabéns Tamo junto E a gente se vê amanhã Caraca As costas do homem suada Viu? Tá tenso Olha o homem aí Boa na morte Você vê? Olha lá, Fê Que atropelo, Fê Que isso Nem teve Nem teve tanto drama assim, Fê Cara, eu vou falar pra você É o horário do jogo 7 e meia É o horário da live do Fallen É O horário que a gente pode jogar Meio dia Nem meio dia a gente acorda Tanto mais jogar meio dia Tá vendo? Botou um homem pra jogar 7 e meia da noite O horário que ele tá Mano pra cima Já era Mas não Agora eu tô falando sério Cara, foi um jogão Foi um jogão A gente sabia que Ia ser muito difícil Jogar contra o Foz O Foz é um time muito bom Eles são um time Que jogam um pouco mais bagunçado Que os outros times Do top level E cara Quando os caras jogam muito Não certinho O jogo É um pouco mais complicado Pra gente A gente se dá melhor Contra times que jogam O jogo mais jogadinho Bem certinho Mas, cara Sendo bem sincero Acho que Hoje o mindset da galera Tava Acho que tava meio que inabalável Sendo bem sincero Todo mundo jogou muito bem Todo mundo tava comunicando muito bem Tipo, sem frustração nenhuma Eu acho que quando o jogo Ele tá fluindo desse jeito Assim A gente é capaz Tá aí, olha lá Tem alguma pergunta? Eu quero saber Se ele ainda se impressiona Com a molecada Não conseguindo parar ele No caminho de rato E na ligação dessa miragem Cara Eu vou falar pra você Que não é que eu me impressione não É que eu faço isso Muito, muito tempo Realmente Mas, cara É uma parte do mapa Muito difícil de jogar Tanto de terra Tanto de CT Você controlar aquilo ali Mas quando você Quando você tem aquele controle Ele facilita muito Pro seu time jogar Quando você tem essa informação Quando você tem isso lá do mapa Ele facilita o seu time de jogar Então, por mais que tipo Eu vou muito lá Não é só por mim Não é só pra eu criar jogada É pra criar jogada Pros meus próprios parceiros de time, né Então, tipo Às vezes eu tenho que fazer isso muito E às vezes não Mas, cara Não vou dizer que eu me surpreendo nunca Porque eu sou especialista lá E quem quiser trocar comigo lá Tá convidado Aí E tem uma Tem que engolir os 30 a mais Não é? Tem que engolir os 30 a mais, cara Tem uma rapaziada aí Elogiando muito O jogo do Fer E o shape do Fer Se ele tem algum Alguma dica aí De treino De, né Com licença, Fer Como é que Que isso, Fer Fazendo o que o Brasil Eu gostaria de estar fazendo, né Eu gosto muito de treinar Mas, pô Aqui não tá dando A academia do hotel é uma merda Não tem nada na academia do hotel E a comida do hotel também é uma merda A academia do KKPGL tá dando Rola mostrar o abdômen, Liminha? Eu não Não tem como comer aqui É horrível Aí, pô Por exemplo Ontem não tinha nada pra comer Ontem eu comi dois lanches do Five Guys E foi isso Não comi mais nada No dia inteiro Aí, ó Tá difícil Aqui não tá tendo dieta Não tá tendo nada Não tá tendo dieta Mas é um padrão que eu gosto Acho que a academia Não é só pra corpo em si Eu acho que ela ajuda muito mentalmente também É uma parada que você se desestressa É uma parada que muita gente não faz É um exercício físico Não precisa ser musculação Mas, pô Um conselho que eu dou pra todo mundo Que tá jogando e tal Tipo Você quer fazer qualquer coisa com excelência Você tem que cuidar do seu corpo Tem que cuidar da sua mente Eu acho que exercício físico É uma parada muito boa, tá ligado Se você tentar fazer isso Sei lá Uma semana Sei lá Começa com um dia, mas Começa você lá treinando 20 minutos um dia Depois meia hora Você vai ver que vai te fazer muito bem, tá ligado Perdemos a câmera, viu, Liminha Perdemos a câmera Perdemos a câmera Perdemos a câmera Estamos só com a imagem Perdemos a câmera Mas, pô Fer Obrigado aí por tudo Pela força Sempre aí Sempre é uma honra estar aí Com a Dona Morte ao nosso lado aí E tem Voltou a imagem? Ainda não Michelão aí Tem alguma pergunta? Cadê? O Michelão morreu Vamos tochar aqui e aproveitar hoje Porra, só manda um salve Fala que a gente tá orgulhoso pra caramba, velho Que os caras são Nada mais, nada menos Do que a gente já esperava E que A gente quer um playoff aí É isso Obrigado por tudo Aí Obrigado, velho Vamp Tamo junto, cara Tamo junto A gente sabia que ia ser difícil Mas a gente sabe que a gente é capaz também E tamo aí Próxima fase, né A gente pode Voltando com onde a gente não deveria ter saído, né Ah lá Aí E hoje vai rolar juntinha Vai? Vai rolar, né Não Prometeram já Botalho Qual tipo de janta? Ah Não Eu vou comer É? É O que? Tá me metando Eu que vou comer Eu que vou comer Eu vou comer também Ah tá Eu também Eu vou comer Vamos O resto Tá aí O resto é história, né Velho Vamp O resto é história Tá aí Tá aí Tá aí Fala Garotinho O que que temos aí, garotinho? Ó Li Ó a fera Tá aqui Olha aí, velho Tava dando entrevista Primeiramente eu vou falar uma coisa pra você De acordo com tudo que vem acontecendo aí no mundo Desde muito tempo atrás até hoje Pode desacreditar de tu, velho? Não pode desacreditar o que eu falei, mano Falaram que Deixa eu te fazer as contas aqui, ó Falaram que eu tava aposentado 2009 Mas a gente tinha ganhado uns 2, 3 mundiais Uns 5 panamericanos Depois de 2012 falaram que eu aposentei de novo Que eu era viúva, não sei o que Isso que os caras ficavam falando Não sei quem Esse cara louco Depois do mês de 2016 que a gente ganhou 2017, 2018 falaram que eu era ruim também Nunca tinha ganhado nada Aposentado Falaram que agora o time não ia dar certo Que eu era um aposentado Que eu era um Aí tá aí, velho Só animador de torcida Aqui joga, papai Aqui é time Se quer ficar gritando, gritando Não ganha jogo não, meu irmão Aqui é team pay É raça 6 mundiais 5 panamericanos 960 campeonatos no interior E aí os caras querem falar de mim Querem falar o que? É né, gente, papai Você é? Não é? Então pronto Vambora E alguns highlights, viu A USP do pai é chata A gente já divulgou Cupom FNX Em todas as lojas do Brasil O que isso faz Pra ter essa USP tão afiada Há 20 anos, Lin? Ó, Lin, é o seguinte A gente já divulgou na live 366 mil pessoas Cupom FNX Em todos os sites do Brasil Caiu a câmera, viu? É chata Caiu a câmera de novo, Lin, minha Você sabe o porquê, né? A USP do pai é chata Por quê? Overclock Mais foco Mais concentração No seu dia a dia Cupom FNX Deixa eu te falar uma coisa Deixa eu te falar uma coisa Tu viu que viralizou aí No Twitter Rodando A imagem da Turquia, né? Todo mundo atrás de você Entendeu isso aqui? Eu vi agora no meu celular agora Entendeu? Você Na overpass Ele puxou todo mundo No pistol Ao você recuar ali Quando você fez a primeira kill Ao você recuar Todo mundo O plano deles Era te atropelar Quando você sumiu Você acabou com os caras Porque o backup veio Você ganhou o round, cara A única chance da gente Era ter recuado Ficar vivo ao máximo Que eu puder Consegui recuar Tinha os dois Cara, amanhã Vocês descansam Depois de amanhã Começa um campeonato Totalmente novo Aí é só time grande O que eu acho O que eu percebi Aqui nesses dias com vocês A gente não teve tempo De conversar tanto Sobre CS Mas eu percebi Que vocês gostam De jogo grande Eu acho que Quanto melhor o time Parece que a performance De vocês vai junto É isso? É que a gente estava conversando Tipo, nos treinos Lá fora com o Taerun A gente chegava a ganhar E empatar Pau a pau Aí com time Tipo, não desmerecendo Mas com time Menores Assim Tipo, a gente tomava coros Tipo, não conseguia Pô, por que a gente joga Assim que o Taerun E com dois, sei lá Três, fala Tipo, a gente toma coros Não dá pra entender Então, tomara que continue assim A gente consiga jogar Nesse ritmo Que hoje Todo mundo jogou Sei lá Ninguém ficou nervoso Ninguém ficou reclamando E a gente tem que continuar assim E ali você falou Quando vocês ganharam Foi você que falou, né Aqui a gente não grita Não A gente ganha, né A gente joga Isso E agora Saiu a pressão toda Que tinha Agora eu acho que Nessa próxima fase Só tem daí pra cima, né A gente Agora a pressão acabou, né Eu tava falando Nos primeiros jogos Eu tava muito nervoso Se botar na minha tela aí Pra eu dar umas treinadas Não é mal Acontece Isso aí É desde muito tempo As primeiras rounds de treinadas Se pegar mais Se pegou Se não pegou Vai tomar hate Já tá acostumado Ninguém vem com essa porra E vamos que vamos Tá aí Tá aí Que beleza, hein Li Tamo junto Obrigado, Ri Abraço aí pra galera Que apoia a gente Valeu, Gal Valeu Tamo junto, Li Que beleza, né Velho Tá aí Tá aí, né